Quem tá de frente o proibidão do rio Vem que vem Caralho, ritmada, mané DJ Meep Sete toda noite Rapaziada aqui embraçando Aê Segue o fluxo Chegando o final do ano A pedido dos irmão E a toda rapaziada Chegando o final do ano A pedido dos irmão E a toda rapaziada Chegando no jacaré A atividade dobrada A pedido dos irmão E a toda rapaziada Chegando aqui na VK Esse é ritmo, hein? É de dia, de tarde, de noite ou de madrugada Chegando aqui na VK Didi é de dentro Didi é de dentro do Mandela Didi é de dentro do Mandela Didi é de dentro do Mandela Os irmão já mandou avisar Que o nosso bonde já tá boladão Joga o dedo pro Altair Joga o dedo pro Altair Quero ver geral, geral Didi é de dentro do Mandela Didi é de dentro do Mandela Os irmão já mandou avisar Que o bonde já tá boladão A raralho, viado Essa é foda Vai ver melhor, hein? Solta a voz, vai! DJ mini vai tocar Pode avisar, caralho Nosso bonde é chapa quente O moleque, seu maluco Esse é o bonde da VK Vai na pista e pega tudo DJ mini que falou E mandou te avisar É nós aqui Puta que pariu É nós aqui A VK, A VK, A VK Nunca vai diminuir Sempre pra multiplicar É nós aqui Levanta a mão aí Levanta a mão quem gosta de um baile de favela aí Levanta a mão aí Porque aqui é desse jeito DJ Mibi tá tocando Se deixar fica até de manhã Tem alguém que anda de hornete De palco Ou de titã Ou de meia, meia, zero Porque a vida continua Essa eu lembro do Pitoco, mano Piloto de fuga Piloto de fuga Só anda de moto Com o seu Na garota É assim, ó Piloto de fuga É piloto de fuga Anda no barco União na bolanda Com o fuzinho na garupa Mas a cidade é nossa Tá tudo dominado Eu sou chapadão É o que, vai? A cidade é nossa Tá tudo dominado Olha, vem pra cá Que esse é o BR fabuloso Relíquia da cidade alta Oh, mãe Não chora e não Grave, grave Eu tô de volta no complexe Aí eu, Mibi Lembrei dessa E de ponta a ponta É o 12 Bota a cara no 5, 7 Moleque foi crescendo, mano E não tava de bobeira E desde pequeninim Lá no morro da mangueira Preparado e boladão Eu sei que é nóis que tá Aos 12 anos de idade Começou a traficar Oi, preparado e boladão Ele fez o 17 Se envolveu na BK No artigo 5, 7 Preparado e boladão O moleque tá demais 18 anos de idade Pedro, a mãe perdeu seu pai Revoltado, entrou pra vida Ele tá descontrolado Tá envolvido na BK E agora Quem sabe Solta a voz, vai E de ponta a ponta É o 12 Quem já foi no baile da chatuba E no baile da fazendinha Caralho, DJ, Mibi Só a Elika, só a Elika O FB me deu o papo Deu o toque no adu Que quer uma honete Uma dobra fim Nosso bonde foi na pista Não quero falar mais nada Me dá logo o segredo É esse, DJ, Mibi Ou em pé de achar Do segredo da carteira E o meu documento Meu carro tá na chatuba Os irmão que falou E o Dicão mandou avisar Eu não tirei a roda DJ, Bé, Erego, Fabuloso E é isso aí, caralho É a encomenda, encomenda É a encomenda, encomenda Vai, vai É a encomenda, encomenda Só pra lembrar Rapaziada do baile do Antares Todos os amigos do Antares Presente Rapaziada da Providência, velho Caralho, porra aí Eu gosto daquela música, Mibi Oi, bota a cara Não se espanta Vai sair no de finim Porque aqui na Providência Caralho, é ser ele Avisa, avisa o bom de todo E a toda rapaziada Eu sei que tem que ter Atividade dobrada Vem o toque aqui pra nós Que a favela toma delícia Vem o toque pros irmão Que afim o tabu Os irmão que mandou avisar Que se vir vai ter um close Vai escutar, tô de pistouzo E barulho de nove Barulho de doze O bonde é chapa quente E aqui é nós que tá É o Mibi na produção Então, bota pra cantar E o Tikão mandou falar Rapaziada, tá no sistema Esse é o bonde do Antares Escuta aí, ó Ô, cai pra dentro Cai pra dentro Cai pra dentro do problema Cai pra dentro Cai pra dentro Ô, cai pra dentro Cai pra dentro Tudo aconteceu De um AK O G3 Melhota É boca da chatuba Foi na hora da troca O bonde tava pesado Eu vou falar de novo Mas geral levanta a mão Geral levanta a mão E tá pegando fogo Tá pegando fogo É, canto Melhota Canto AK Por cá que é escundo grosso Canto Melhota Canto AK Por cá que é escundo grosso Porra que é o DJ Mimbi E o BR fabuloso É, mano Tenta a sorte, viado Que eu vou até mandar de novo Porque o G3 do Faustão Tá pegando fogo Tá pegando Tá pegando fogo Caralho, essa é foda Dança, 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 dança É bandido, é tráfico Dança, 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 dança Vem no passinho, vem, vem Ó, esse moleque é chapa quente Não tá ligado que é firme, é forte Ele mandando um passinho Na cintura tá glock O moleque é revoltado Olha só o mano dance O moleque aqui da Fima DJ Mimbi, caralho Dança, 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 dança Pode avisar pra eles, hein Ímbiga, Ímbiga Imbica, 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 Imbica Que não é tares pra tu ver como tu fica Imbica, 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 Imbica E casinhas pra tu ver como tu fica Na vida ideal, no lixão, na mangueirinha Imbica, 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 Imbica Porra, pra tu ver como tu fica Trazer com seu amigo envolvido na vida do crime Nunca abandone seu amigo, tá ligado? Um dia ele vai precisar de você E outro dia você vai precisar dele Aê, J.M.I.B. Essa é a Imbica, mané Especialmente pro meu mano Adriano Tá privado da liberdade Eu vi o mano sentado lá na esquina Na humildade parei pra desenrolar Tava em vendendo uma colha E cocaína, bola de tudo Naquele clima, portando um fuzil a cá Falou pra mim que tava na vida bandida Vida do crime, ele é um 5-7 Falei pra ele, braço, isso não é vida Meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque Soltava pipa, jogava bola de gude Esculachava, na pelada, no campinho Perdendo a vida, estragando a juventude Pois sabe bem onde vai dar esse caminho Chorando muito, relembrou da sua infância Sem esperança, só magua do coração Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família Caiu na armadilha, na vida de ladrão Foi trabalhava de ser vente de pedreiro Flamenguista, brasileiro, guerreiro de exposição Esculachado pela pátria, mãe gentil Hoje porta um fuzil Aê, DJ MB Rapaz era do Otário, do Serrão, Nova Holanda, Providência A tanto que de caixinha, vida ideal, lixão Mangueirinha, JTG, dois irmãos Pra você que tem um amigo no crime, irmão Nunca abandone seu amigo Aê, eu falo sempre isso pro meu mano Você pode ser bandido Traficante, um 5, 7 5, 7 Eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de moleque Você pode ser bandido Traficante, dois, um 5, 7 5, 7 Eu vou guardar sempre comigo Tempo de amigo E a brincadeira de moleque Aê, é por isso que eu falo Que pra você nunca abandonar seu amigo, irmão Essa daqui foi feita dentro da cadeia Antes de eu ser preso Eu tinha mais de 100 amigos, milho Depois que eu foi aí Depois que eu ser preso Eu tinha mais de 100 mil Depois que eu fui preso Só uns 20 apareceu Aí foi feito na cadeia assim, ó DJ MB, se liga aí Enquanto estamos na cadeia Pesam que estamos bem Mas sabemos definir Exatamente quem é quem Quem traiu, vacilou Ajudou e abandonou Agora nós tá na pista Que é caô vai ter Infelizmente o nosso Brasil É o país que vive em guerra Mas se não conhece a frase É longa, mas não é perpétua Quem sou eu na minha ida Vai chorar na minha volta Conhece o ditado O mundo é uma roda Eu tava embaixo, o motor criticou Hoje em cima eles querem apoiar Se mexer com o DJ MB Lá vamos atropelar Tu conhece o trem bala Fabricado no Japão Fabricado no Japão Se for falar besteira Vai falar com a minha mão Eu não gosto de fofoca Muito menos de bochicho Levanta a mão quem tem o sangue aí Blindado por Jesus Cristo Porra, e canta vai Lá, 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 lá E pra todos os irmão Liberdade, liberdade já E pra todos os irmão Liberdade, liberdade já Lá, 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 lá Pra quem tem o sonho de vencer na vida aí, ó Sede de Mib pra caralho, porra A toda rapaziada do Antares A toda nova Holanda, Providência Aê, Vila Ideal, Lixão, Mangueirinha É tudo desse jeito, valeu? Quem tem o sonho de vencer na vida, levanta a mão aí Levanta a mão aí, levanta a mão aí Aquele que acredita, boto Independente do que você faz na sua vida Se é mototax, jornalheiro, farmacêutico Tá ligado? Motoboy Aê, nunca desista do seu sonho E quem tem um plano aí Vai cantar bem alto assim, ó Tô planejando ficar rico esse ano Tô planejando ficar rico esse ano Vou fazer uma certa, bota Vou fazer uma certa, bota Tenta no YouTube 4V Chama os irmãos que é especialista no assunto Já que eu trabalho em grupo Quero ver quem vai fechar Tira minhas férias em Fernando de Noronha Só maconha, espera o tempo passar Vira empresário de um MC que é top Comprar uma cobertura e um iate Em Guarujá, tô marolando Tipo a explicação de chefe Eu queria uma honete Logo tive a coleção Pede adeus Só passou bem sucedido Quem tá com seu copo aí, DJ Mib? A toda rapaziada aí Levanta o copo, levanta a mão aí E canta bem alto, vai! Traz a nossa dança Escuta o meu som Pra comemorar Pra comemorar Muito chandão Hoje a noite é nossa Tirando onda Pode avisar, pode avisar, mané Tá tudo na nossa conta Tá tudo na nossa conta Tá tudo na nossa conta Quem tá presente com um amigo de verdade aí Dá um abraço no teu amigo aí Dá um abraço aí No teu amigo, na tua amiga Naquela pessoa que tá fazendo aniversário hoje Aquela pessoa que tá contigo no momento ruim No momento bom Com dinheiro Sem dinheiro Naquela momento que você tá chateado Dá um abraço no teu amigo aí Na tua amiga aí, pô Aê DJ Mib Essa é pros meus amigos de infância, tá ligado? Antigamente era até difícil pra comprar uma roupa Hoje graças a Deus, tudo melhorando aí Essa é pra com meus amigos de infância Abraça o teu amigo aí, DJ Mib E canta assim, ó Graças a Deus a missão foi cumprida Tô rindo, tô feliz da vida E agora é só curtir com os meus amigos E viver Vida que eu vivo E viver Olha, vem pra cá que esse é o BR fabuloso Vou matar a gente, beijo de calcador Quando eu brotar de lã, de louvo e do lato Quando eu postar minhas fotos no Instagram Fumando um nas ilhas Caimã Quando eu chegar com os meus amigos Com DJ Mib no camarote de vidro E os garçóis fazendo fila Com as garrafas de chambol e tequila E a mulherada em desespero Do lado do Ticão Só pode ter modelo Quem tá gostando Levanta a mão Baile do Antares Baile da Nova Holanda E o baile do Serrão Levanta a mão e canta assim, ó Graças a Deus a missão foi cumprida Tô rindo, tô feliz da vida E agora é só curtir com os meus amigos E viver A vida que eu vivo E viver A minha vida que eu vivo Aí Não vou me ostentar o dinheiro e nem a bebida não Abraça o seu amigo aí Abraça aí, Mib, abraça aí Aqui e agora não é momento de ostentar nem dinheiro e nem bebida Eu quero ver tu ostentar o teu amigo agora do teu lado Abraça ele e fala aí Hoje eu tô com o meu parceiro curtindo beber, irmão Vou te explicar, irmão Quando a gente perde um amigo Aí vai e bota lá no Face Saudade do amigo, pá Aí é mole, né? Quero ver tu ostentar o teu amigo vivo Ostenta ele agora do teu lado aí, porra Abraça ele aí E canta assim, ó Tamo rico Tamo rico Rico de saúde Rico de amigo, vai Tamo rico Tamo rico 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 de saúde DJ Mib Pra quem gosta de fumão baseado do bom Tem que ser do bom Por isso que eu falo, ó Esse é do bom Esse é do bom Esse é o DJ Mib que rolou para o Ticão, vai Esse é do bom Esse é do bom O bem fabuloso Tava, tava chapadão Ó, essa é da boa Olha, DJ, falei uma vez só Essa veio lá da verdinha do Antares Taca, bro, bro Essa é da boa Essa tá aqui Se o Mib der um puxão A sua vista vai cair É por isso que eu te falo, BR Rola pro Ticão Porque aqui é assim, ó Escuta Esse é do bom Esse é do bom Esse é do Antares Do Rodo Do Cesarão Então Esse é do Antares Da 9 lá do Serrão Vai Essa é da boa Olha, DJ, falei uma vez só Essa veio lá do Antares Verdinha Da Cabro, bro Essa é da boa Eu te falo aqui Se você der um puxão A sua vista vai cair É, fuma lá no rodo Fuma no Serrão Porque esse é o DJ Mib Essa rolou pros amigos Amigo veio pro Ticão O Ticão rolou pro Mib Que o Mib caiu no chão Caralho Essa tá boa, viado Que isso? Tá boa, mané Mib deu logo pro chão E rolou para o Ticão Que rolou para o Bé E que já tava chapadão Fabuloso, moleque, hein? Caralho DJ, fabuloso pra caralho Tem outra net, cara Ritmo É ritmo de festa É gostosinho, viado Ritmo É ritmo de festa Ó As fiel que tá gostando As amantes Fala que não presta Que? É ritmo É ritmo de festa É As amantes Tá soltinha As fiel Fala que não presta DJ, me be Presta, preste, preste Presta, preste, preste Presta, preste, preste Presta atenção Go, 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 go Presta atenção Nos nossos equipamento Presta atenção Nos nossos equipamento Se achar que dá pra encarar Tenta a sorte Cai pra dentro Se achar que dá pra encarar Aqui nós tá desse jeito, ó Ou coletar, provar de bala, granada, G3 bolado O meiota e o parafalto tá destravado Aqui, assim, antes da tirada Onde elite preparado pra matar Se brotar aqui no Antares Se brotar aqui no Serrão Ou se brotar na Nova Holanda E se brotar nos dois irmãos Tu vai ganhar Isso é DJ Nib pra caralho, irmão